Ontem aconteceu a eleição para a presidência do Senado e da Câmara Federal também, né? E o senador Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais é o novo presidente do Senado, né? Ele foi eleito ontem, ele derrotou a senadora Simone Tebit do MDB aqui de Mato Grosso do Sul. Ele obteve 57 votos e a Simone 21 votos, então ele foi eleito senador com 57 votos e vai comandar uma das casas do Congresso Nacional no Bienio 2021-2022. Ele vai substituir, ele substitui agora o Davi Alcumlubre, né? No cargo. O Jorge Cajuru, que era candidato do Cidadania de Goiás, o Leiser Martins do Podemos do Rio Grande do Sul e o Major Olímpio do PL de São Paulo, eles se colocaram como candidatos, mas depois renunciaram à candidatura, né? Para apoiar a Simone Tebit. O senador que tivesse a maioria dos votos, 40 dos 78, ele seria eleito. E durante a eleição, antes do resultado da votação, a senadora Simone Tebit, ela defendeu a independência do Senado, né? E isso ela fez um discurso defendendo essa independência do Senado para legislar e fiscalizar no seu discurso. Ela falou bastante sobre isso, sobre a importância do Senado ser independente. Vamos ouvir um trecho do discurso da senadora Simone falando sobre isso. A minha candidatura é um aporte a um novo barco. Não ofereço ribalta, nem pompa, nem circunstâncias. A minha candidatura não está aqui para que tudo permaneça como se encontra. Não tenho nada a oferecer, a não ser o trabalho coletivo de todos nós, igualmente a favor do Brasil. Ser presidida por esta casa para que possamos juntos oferecer ao Brasil um novo pacto político. Um pacto político sem as lentes embaçadas dos interesses individuais ou de grupos. Um novo pacto político sem as lentes embaçadas das barganhas políticas que fizeram invisíveis para a política milhões de brasileiros. Não tenho cargos externos a oferecer. Não tenho emendas extraordinárias a oferecer aos senhores. Não tenho apoios políticos oficiais de quem quer que seja, a não ser os apoios mais espontâneos e legítimos vindos dos diversos segmentos da sociedade. O nosso barco tem a bandeira da independência institucional, pintada na melhor harmonia das cores da democracia. Se a prática da independência já se fazia necessário antes, já tinha necessidade profunda antes, agora ela se torna crucial. Independência não para fazer oposição, mas para que possamos exercer o nosso dever constitucional de legislar e fiscalizar os demais poderes. Legislar visando o interesse público, o interesse da população brasileira. Fiscalizar os demais poderes para que sejamos sim o freio e contrapeso a qualquer tentativa de abuso de poder, vindo de quem quer que seja, seja qual for o governo, seja qual for o poder. Abro aspas para lembrar a hamsterbite. Vi e aprendi que uma disputa não se ganha elevando-se tão, mais ou menos como o sol de um berrante, mas com a força do argumento. O Congresso Nacional não é a casa do radicalismo. O Congresso Nacional é a casa dos grandes debates do entendimento. Fecho aspas. Força do argumento, construção do entendimento. Mais do que uma boa rima, uma lição de boa política. Ontem, uma grande jornalista escreveu em sua coluna, e aí eu encerro mais uma vez pedindo voto às senhoras e senhores senadores, e disse que eu acreditava ganhar uma eleição, que era um sonho de verão, achar que iria ganhar uma eleição na base de princípios e ideias. Não, não é um sonho, é uma crença. Eu acredito e acreditarei até o último dia em que viver, na grandeza do Senado Federal, que essa é a casa do princípio, das ideias e dos ideais. Pois é, mas ao término da votação, após o resultado, a Simone sabendo que já tinha perdido a eleição, ela agradeceu mesmo assim a votação recebida. Amigos e amigas das redes sociais, gratidão. Muito obrigada por estarem conosco nessa luta pela presidência do Senado. Nós vencemos porque combatemos o bom combate. Estamos e estamos do lado certo da história. Quero agradecer imensamente ao nosso querido Estado de Mato Grosso do Sul, aos movimentos sociais, ao MDB nos seus diversos segmentos que estiveram nas redes sociais, recebendo a palavra de China. Da nossa parte, vamos continuar do lado certo da história. Vamos continuar trabalhando para que o Senado Federal passe a ser a casa de ressonância da sociedade. Faça aquilo que vocês querem. Temos pressa, o Brasil tem pressa, a partir de amanhã. Temos que estar discutindo um plano de imunização para vacinação em massa, para que voltemos à nossa normalidade. discutir dentro dos limites fiscais, o auxílio emergencial, que nós já passamos a ter crianças passando fome. Mas, enfim, temos um trabalho para ir à frente, mas aqui a minha palavra é de agradecimento a vocês. Sem vocês, eu não teria força para continuar essa luta. Não foram poucas as tentações, com cargos, com emendas extraordinárias. Não cedi em nenhum momento de tubiei, porque sabia que por trás de mim tinha toda uma população e todas as pessoas envolvidas esperando, com esperança de melhores dias. E essa esperança, esse sonho por melhores dias, que vai fazer com que amanhã eu acorde mais renovada, com as energias renovadas, para continuar servindo o Mato Grosso do Sul e o Brasil.